TV Uchoa quando o rádio ronca Gente, olha a situação do homem TV Uchoa quando o rádio faz isso Olha a situação Vai pro paraíso, homem Vai pro paraíso Isso aí Esse aqui já vou arrumar um jeito pra ele também É, gente, olha aqui Brincadeira É, eu acho que esse aí não vai pra purgatório não, compadre Esse não vai não